Olá, são 6 horas e 46 minutos, nós estamos de volta com o Manhã no Ar. E reconduzido ao cargo de Procurador-Geral do Ministério Público do Estado, Fábio Monteiro teve quase 80% dos votos dos membros do órgão em todas as eleições para o cargo. Essa quase unanimidade pode ser reflexo do trabalho executado pelo Procurador nos últimos dois anos. Foram inauguradas duas novas sedes do Ministério Público na capital, mais de 50 servidores foram nomeados. Houve reformulação da segurança institucional, além de oferecer mais estrutura, material humano e equipamentos para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. E para fazer um balanço dessa gestão e a projeção para os próximos dois anos, a gente recebe agora o Procurador Fábio Monteiro. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Nessa primeira gestão, nesses primeiros dois anos, o trabalho foi muito intensificado na corrupção, investigação inclusive no interior do Estado, houve pela primeira vez prefeito sendo preso no exercício de sua função. Esse é o principal destaque que o senhor considera também para esses dois anos? Com certeza. Continuamos com as mesmas dificuldades, é óbvio que temos nossas limitações de recursos e de material humano, mas sem sombra de dúvida, esse é um tema que tem que ser prioridade, não só do Ministério Público, mas de todos os órgãos da Justiça. E é assim que tem sido, inclusive, aproveitando o espaço para parabenizar o próprio Tribunal de Justiça, que até então não tinha lidado, na segunda instância, com demandas tão complexas. Nós provocamos com uma quantidade muito grande de documentos, necessidade de perícias, enfim, e os embargadores que têm recebido as nossas provocações têm se debruçado sobre a questão e enfrentado o problema. Então, é um tema que precisa ser a pauta da hora, que é inadmissível que pessoas que estão à frente do Poder Executivo e do Legislativo, por exemplo, tenham um padrão muito acima daquilo que deveriam ter, quanto que a população sofre bastante. Então, nós vamos continuar combatendo bastante a corrupção. Com a sua recondução ao cargo, eu imagino que tem muito prefeito que comete crime no interior com a barba de molho. Tem que ficar mesmo? Tem investigação em andamento? Com certeza. Para aqueles que praticam crime, como você colocou, não tenho dúvida que nosso objetivo é fazer com que esses recursos voltem para a população. Não adianta só aprender. Nós precisamos, e é isso que nós estamos fazendo, bloqueando os recursos, bloqueando os bens para que rapidamente eles sejam leiloados, enfim, e esse capital seja devolvido aos cofres públicos. Isso tanto no interior do Estado como, evidentemente, na capital. Existem prefeitos aí nessa lista que podem ser presos por praticar algum tipo de corrupção no município, desvio de verba pública? Eu falo isso com muita tristeza. É óbvio que é algo que não nos deixa felizes saber que condutas como essa estão acontecendo. Mas, infelizmente, é uma realidade e nós somos pagos para fazer esse trabalho também. Então, existe uma quantidade extremamente significativa de gestores que estão sendo alvos de investigação e que podem culminar com uma medida de exceção como essa, que é a prisão. Dos 62 municípios do Amazônia, já existe indício desse tipo de irregularidade? Em quantos deles? O Ministério Público já está acompanhando? Para lhe ser sincero, nos dias de hoje, nós temos investigações, umas mais avançadas, outras no seu início, em todos os municípios do Estado. Todos os municípios do Estado, do mais distante, em Apuí até a cidade de Manaus, tudo está sendo apurado, vira e mexe, tem elementos que nos levam a apurar. Ou nas promotorias especializadas, questão do patrimônio público, direitos constitucionais de cidadão, promotorias da saúde, enfim, promotorias especializadas, ou situações mais graves, muito mais elaboradas e exigem a atuação do GAECO. Então, todo o Estado do Amazonas hoje é alvo de alguma apuração por parte do Ministério Público. O exemplo do que aconteceu lá no município de Iranduba, aquela comprovação de desvio de dinheiro de milhões de reais, em um esquema bem escandaloso, porque, além do desvio, havia o uso desse dinheiro dentro do município, em carros de luxo, para benefícios pessoais, para bens pessoais, e ficava tudo muito escancarado. Dentro desses processos de investigação, existem realidades em outras cidades que vão ser combatidas agora pelo Ministério Público? Com o rumo de diversas investigações que nós temos, há indícios de que há grupos que têm lesado de uma forma muito mais intensa os cofres públicos. Há algumas situações que estão sendo apuradas que demonstram que Iranduba era fichinha com o que tem acontecido em alguns municípios. Então, infelizmente, continua sendo uma realidade, mesmo essas pessoas vendo que o sistema mudou, as instituições estão mais unidas, estão mais atuantes, mas, ainda assim, tem uma quantidade significativa de profissionais, digamos assim, da política ruim que continuam fazendo essa coisa. Agora, para fazer esse trabalho, eu imagino que haja uma certa dificuldade, além do acesso à informação efetivo, a quantidade de pessoas que trabalham no Ministério Público. Qual é a realidade para conseguir executar esse tipo de atividade hoje? É, acho que a grande limitação hoje nossa é material humano. Nós temos, e, portanto, passa, claro, pela limitação de recursos. Nós temos, eu tenho hoje quase 20 profissionais, juntando lá entre promotores, peritos, assessores, enfim, mas a quantidade de demanda é muito grande. Então, portanto, a gente precisa o tempo todo pensar em remanejamentos, porque também o órgão não pode parar, ele não vive só do GAECO. Então, nós não podemos mexer em outros setores que também são muito sensíveis. Nós temos a limitação de recursos para fazer concurso, para chamar ainda remanescentes do concurso anterior de alguns peritos, mas o objetivo é que nós tenhamos, façamos o remanejamento necessário para poder aumentar. Nós temos diversos termos de cooperação. Hoje, inclusive, às 10 horas da manhã, eu assino com o governo do Estado, a Secretaria de Fazenda, um termo de cooperação que vai permitir, em tempo real, o conhecimento, o acesso aos dados de procedimentos que a Secretaria de Fazenda está fazendo, em relação a CNPJs, enfim, a empresas que, em tese, são empresas de laranja que devem o fisco. Essas informações vão chegar para os promotores em tempo real, para que nós consigamos fazer esse link e aonde está ocorrendo a lavagem. Na semana que vem, nós vamos assinar com a CMF, no município, um termo muito parecido, que vai nos permitir acesso a todos os dados que a CMF tem, em fonte aberta, evidentemente, mas que vai permitir que essas informações cheguem em tempo real para o Ministério Público. Então, nós temos conseguido sensibilizar os órgãos, então, do ponto de vista de termos de cooperação, nós temos assinado muitos, eu tenho investido em equipamentos, mas a alimentação acaba sendo um material humano, mas o trabalho é esse, a vocação é essa, então, todo mundo se desdobra, a equipe sai de lá às 10, 11 horas, meia-noite, mas tem conseguido êxito. De que forma esses termos que o senhor vai assinar hoje e nessa semana ainda devem ajudar? Vai ser um cruzamento de dados, por exemplo, do CNPJ, CPF, e aí, se já tiver algum processo de investigação, alguma suspeita, imediatamente vai ser feito um alerta, mais ou menos assim? Isso. No caso da Secretaria de Fazenda, o que existe? Há um número, hoje o governo tem mais ou menos 2 bilhões de reais para arrecadar de devedores do fisco, principalmente empresas, que ele não consegue localizar. São empresários, entre aspas, que fecharam as portas, não pagaram os seus débitos e a Secretaria de Fazenda não tem mecanismo de localizar e recuperar esses ativos. Nessa parceria com o Ministério Público, já existe em outros estados, com os Ministérios Públicos locais, as informações vão chegar para o Ministério Público estadual aqui em tempo real. Quando começar a ser apurada essa dívida do fisco, muitas vezes até antes de ir para a dívida ativa, há essa parceria de conhecimento para o MP. Nós temos elementos para chegar a esse empresário, que muitas vezes é um laranja, é alguém agindo, abrindo empresa em nome de um traficante, em nome de um político que desviu o recurso, enfim, de alguma pessoa corrupta. E aí nós temos condição de identificar, instaurar um procedimento, se for o caso, pedir a prisão, recuperar essa pessoa, recuperar o acesso aos dados dessa empresa e poder responsabilizá-la. O Estado ganha porque recupera os ativos e nós vamos colocar essas pessoas criminosas na cadeia. Quando a gente fala do Estado ganha, aumenta a arrecadação, se identificar essas pessoas, a arrecadação do Estado reduziu o percentual que é repassado para o Ministério Público. Ele é fixo, mas quando o Estado arrecada menos, consequentemente há esse prejuízo financeiro ligado à instituição. Com o orçamento que se tem para o próximo ano, o que deve ser priorizado dentro do Ministério Público? Eu tenho duas grandes demandas que são cruciais. A primeira é manter o combate à corrupção e aí, quando eu digo manter o combate à corrupção, é ampliar, inclusive, as promotorias com atuação no foco. Nós estamos criando um núcleo de combate à corrupção que vai atuar, evidentemente, em parceria com o GAECO, mas juntando os promotores do patrimônio público, também que atuam na área cível por improbidade administrativa, uma recomendação, inclusive, do Conselho Nacional, do Ministério Público. E nós temos que dar posse aos promotores recém-aprovados no concurso público. O interior está muito desassistido. Nós temos hoje 17 comarcas sem promotores de justiça. E aí eu preciso colocar um promotor respondendo por duas comarcas. No interior do Estado, como é o nosso, duas comarcas, muitas vezes, têm uma distância de um ou dois dias de barco. Então, é claro que a prestação de serviço do Ministério Público deixa a desejar. Então, o nosso objetivo é dotar o interior, dando posse de todos os promotores. Então, todo o interior terá promotor de justiça. E, com isso, evidentemente, fortalecer o combate à corrupção. A gente já falou algumas vezes aqui que vai haver esse reforço de promotores no interior do Estado. Mas, como você disse, 17 comarcas sequer têm um promotor hoje. E eu acredito que a população talvez nem saiba qual é a função desse promotor. Eu queria aproveitar a sua visita para explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente no que isso muda, uma vez que o município passa a ter um promotor. Na realidade, no dia a dia, que tipo de demanda ele vai receber e as pessoas vão poder procurar o MPER? É um ganho muito grande. Na verdade, a Constituição de 88 ampliou bastante as nossas atribuições. O promotor de justiça é o fiscal da lei, ele é o servidor público responsável para cobrar das instituições e dos gestores que a lei seja aplicada. Ele atua na área criminal, que originalmente era o nosso foco. Então, ele vai processar o assaltante, o estuprador, o assassino, enfim, pedindo a punição. Mas ele também vai fiscalizar a atuação do prefeito, dos vereadores, dos secretários, fazendo as recomendações. Então, ele cuida da área ambiental, ele cuida do direito do consumidor, ele cuida do patrimônio histórico. Ele vai fazer as recomendações garantindo o direito de acesso à informação, de cotas, enfim, todos os direitos constitucionais do cidadão, o acesso à saúde, o acesso a todos os serviços prestados pelo poder público. Se não estiverem ocorrendo, o Ministério Público é que é o órgão que deve ser socorrido. O promotor que vai chegar nesse município. A população tem que socorrer com ele. Quanto tempo eles devem chegar? Já tem uma previsão? Um, até metade do primeiro semestre, março e abril, eu estou dando posse e acredito que pelo menos para 12 promotores já estarão no interior do Estado. Não há possibilidade de uma reeleição, né? O senhor teve dois anos, agora são só mais de dois anos. Tudo que tiver que ser feito é agora. Com certeza. E é salutar isso. Acho que é importante que nós tenhamos o tempo para poder prestar a nossa colaboração, mas que também haja oxigenação e outros colegas venham e avançam, onde tem que avançar e deem a sua parcela de contribuição. Mas, sem sombra de dúvida, eu tenho absoluta certeza que foram dois anos difíceis, até por causa da queda da arrecadação, mas conseguimos implementar muita coisa. E esses dois anos serão muito mais profícuos. Nós faremos muito mais coisa que fizemos durante os dois primeiros anos. Nós desejamos aqui que seja um ótimo trabalho e o espaço do Manhã no Ar da TVA Crítica fica aberto aqui para as ações do Ministério Público, sempre que precisar. E agradecemos a sua visita também, a sua participação. Bom trabalho nos próximos dois anos. Muito obrigado pela oportunidade. A população pode ficar tranquila, que o Ministério Público é sempre parceiro. Recebemos o procurador-geral do Ministério Público, o Fábio Montendo, que reassumiu agora o cargo, foi reconduzido ao cargo por mais de dois anos. E agora vamos ver o que já foi notícia até aqui no Manhã no Ar. Presos que pertencem à organização criminosa Família do Norte ameaçam fazer rebelião e pedem retorno de detentos que estão em outras unidades do país. Em alerta, o sistema prisional do Estado reforçou a segurança. Em Manacapuru, cerca de 80 famílias que foram retiradas de áreas de risco denunciam o atraso do aluguel social. A Prefeitura diz que aluguéis do mês de outubro estão quitados, mas não garante o pagamento para os próximos meses. Em nota oficial, o Ministério Público confirma que já solicitou documentos da Secretaria Municipal de Saúde sobre contratos com empresários presos na operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A investigação desarticulou um esquema de desvio de verbas de quase 200 milhões de reais do Estado. Exposição em shopping da Zona Norte da cidade conta histórias de mulheres que venceram o câncer de mama e orienta outras que estão enfrentando esse desafio. A proposta é estimular o debate sobre o assunto e alertar para a prevenção da doença. E agora eu quero dar um recado das óticas Zona Norte para você. Na hora de escolher seus óculos, você precisa escolher quem tem credibilidade e tradição. Cuidado com as falsas propagandas. Nas óticas Zona Norte, você vai encontrar uma grande variedade de armação e óculos de sol. Faça uma visita e aproveite as promoções. Aqui o desconto é real. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% ou então em 6 vezes e 15% de desconto. À vista, você vai conseguir garantir ali um desconto de 20%. E no crediário, em 6 vezes, sem entradas e sem juros. Óticas Zona Norte de olho em você e na saúde de seus olhos. E olha, se você tem algum interesse em seguir a carreira militar, fique atento porque o comando do 9º Distrito Naval abriu inscrições para o processo seletivo para vagas de oficial temporário. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Emanuel Cardoso. Olá, Emanuel. Que vagas são essas? São para homens e mulheres? Até quando os interessados podem se inscrever? Bom dia, Adriano Diniz. Bom dia a todos. Olha, qualquer pessoa pode se inscrever, tanto homem quanto mulher. E o prazo é até o dia 11 de novembro. Os candidatos precisam, então, ficar atentos. O processo seletivo da Marinha do Brasil para oficial temporário está aberto desde o dia 13 de outubro. E são para as áreas de administração, direito, fisioterapia, tecnologia da construção naval, engenharia mecânica, engenharia das telecomunicações. Os interessados podem fazer as inscrições pelo site www.mar.mil.br.com9dn, que é a sigla do Comando do 9º Distrito Naval. No site é só procurar o link do Serviço Militar Voluntário e fazer a inscrição. E olha, Adriano, para quem é de alguma dessas áreas e está fora do mercado de trabalho, é uma oportunidade interessante, até porque os salários vão de R$ 5.931 a R$ 6.938. Então, fica aí o alerta para os candidatos, a divulgação, que esse processo está aberto. Mais informações, os candidatos podem ter nos telefones 21-23-22-77 e 21-23-22-78. Adriano e Diniz. É, Manuel, quando você falou salário de acima de R$ 5.000, eu imagino que muita gente em casa deu aquele pulo do sofá agora e começou a prestar atenção. Então, vamos repetir, quais são as áreas, quem é que pode se inscrever, exigências para ser um oficial temporário? As áreas são administração, direito, fisioterapia, tecnologia da construção naval, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia das telecomunicações. E são várias áreas dentro da engenharia das telecomunicações. Os candidatos, obviamente, precisam ter curso superior nas áreas que desejam concorrer, ter acima de 18 anos e menos de 45 anos no momento em que ele for aprovado no processo para assumir a vaga. Essas são as exigências básicas para concorrer, para se inscrever, para participar desse processo. Adriano. Uma ótima oportunidade em tempo de crise. Muito obrigada pelas informações, Emanuel. E agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar dos trabalhos de estudantes que estão na Feira de Ciência e Tecnologia do Amazonas. E também as informações ao vivo e diferenciadas, direto do RC Cop sobre o trânsito, na cidade de Manaus. É um instante só, não saia daí. E aí E aí E aí E aí E aí